É, Jô Jô, tá mais ou menos, mais ou menos Ah, vem comigo, vem, vem com ela Me gigante, acordou Brata novinha, se eu te chamar, te chamas amigo e não se emociona Toma, 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 toma Tô de copo na mão, tem brasadão, as mina louca jogando rabão Buta, buta, butadão, buta, 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 não Buta, 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 não, buta, buta, oh Sai me, sai me latiga, que passas mocita Sai me, sai me latiga, que passas mocita Sai me, sai me latiga, que passas mocita Brota novinha se eu te chamar, tu chama as amigas e não se emociona Toma, 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 toma Sai me, sai me, latiga, que passas, mocita Sai me, sai me, latiga, que passas, mocita Sai me, sai me, latiga, que passas, mocita É sucesso, é mano, DJ Sai me, latiga, que passas, mocita Sai me, latiga, que passas Sai me, latiga, que passas